Ago! 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 Não sai. Não sai. Não sai. Ah, deixa eu ir a fazer. Não sai. Não sai. Tô! Sol, sol. Sol, não? Sol também. Sol, vai ser! Sol. 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 Sol, você? Sol. Ago! Ah, ah, ah! Olha isso! Show-en! Ah! Ah! Que a sua máquina. Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é isso?